Vai viajar, tá programando as férias e a gente leva aquela mala, gente, que parece que tá levando meia família dentro da mala. A bichinha é pesada, Natália. Tudo bem, Bela? E 30% a gente usa, o restante não. Pois é, né? Viajar é uma delícia. Todo mundo fica feliz, mas fazer mala pode se tornar um pesadelo. E eu sei que pra muita gente é um pesadelo, principalmente pra você aí de casa, que tem que fazer a sua mala, do filho, do marido. E aí vira aquele monte de mala, já é um transtorno. Você já vai brava pra viagem, né? Então vão levar o que for, o que é necessário. Mas tem as dicas pra gente saber o que a gente tem que levar, de acordo com o tipo de viagem que a gente vai fazer também, né, Natália? Olha lá, planejamento é tudo. Tudo. Não adianta, você vai viajar uma da tarde, meio dia, você começa a fazer a mala. Ah não, eu começo uma semana antes, também é um exagero. Não dá certo, porque aí você vai jogando tudo. Tudo você joga dentro da mala. E aí você chega lá, ah não tenho roupa pra vestir, porque você colocou um shorts azul, uma blusa verde limão, aí você esquece coisa importante. Então não dá pra fazer isso de última hora. Tem que planejar, esse é um dos segredos. E aí você tem outros itens também, Kátia, que você tem que levar em conta. Quantos dias você vai ficar na viagem? Qual o local que você vai, né? Hoje a gente vai falar de mala de verão, que quem tá em casa acha muito mais fácil que mala de inverno, porque inverno tem bota, casaco. E é tudo mais pesado, o volume é muito maior, né? Isso, o volume é maior. Mas mesmo assim, Kátia, pode ser verão. Se você não fizer a mala com cuidado, você vai colocar um monte de coisa lá dentro, vai ficar com uma mala pesada, e você vai se tornar aquela pessoa literalmente mala. Porque tem gente que às vezes você fala, ah, vamos chamar a pessoa pra viajar. Não, a mala dela nem cabe no carro, vai atrapalhar tudo, então você até fica de lado. Então tem umas técnicas. E aí, Kátia, eu vou te mostrar a mala. Vamos lá pra mala, já? E aí você já falou do clima, já falou da duração da viagem, tudo mais. Se você vai ter como lavar suas roupas, é importante. Porque se tiver como lavar, você vai levar tanta, né? Isso, se você vai de carro, se você vai de avião. E não adianta, a viagem não é desfile de moda, não dá pra você querer ter um look diferente por dia. E tem gente que não quer repetir roupa, né? Mas é difícil, né, Kátia? E assim, você não precisa estar feia. Você pode repetir, mas com acessórios que vão deixar a cara diferente. Então olha aqui minha malinha, ó. Pequenininha tudo. É de quantos dias? Essa mala... Tô com batom aí? Tá. Essa mala vira blush. Já tira aqui. Ah, não, né? A gente espalha e fica um blush saudável. Essa mala, Kátia, ela dá de 7 a 15, até 20 dias. Aqui dentro... Nessa malinha de... Nessa malinha. É aquela que a gente pode levar na cabine? Você pode levar na cabine. 15 dias? Dá, Kátia, tranquila. Aqui dentro tem uns 20 looks, pelo menos, e ó, eu vou te mostrar. Bonitinha. Isso aqui é uma mala de verdade. Se você visse a minha amada, pra 15, 20 dias. Essa aqui é uma mala de verdade. Tem roupa íntima, tem sapato, tem necessário, tem tudo. É minha, é uma mala minha. Uma mala minha, eu vou desmontar. Bom, vamos lá. Me perguntam muito como colocar as coisas na mala. O que é muito pesado, que é o que ajuda a amassar embaixo, e o que é mais leve em cima. Então, embaixo você já tem sapato e tudo? Sapato, as coisas mais pesadas, tá? Isso aqui é tipo um casaquinho de seda que não tem jeito. Ele amassa mesmo, tá? Então, eu coloquei em cima. Chegando lá, você já pendura e já coloca no banheiro, né? Pra ir amassando. Você não leva o shimmer? Dá pra levar também, aqueles pequenininhos. Eu levo. É bom levar bivolt, viu, Kátia? Porque às vezes você leva o shimmer, chega no local, você não consegue usar pela voltagem. Ou então vê na internet o lugar que você vai, é 110 ou 220. Ó, camisa eu coloco dobradinha, tá? Pra evitar de amassar. Aí você escolheu uma camisa jeans, porque a gente consegue jogar com vários looks? Porque eu consigo colocar com tudo, consigo arregaçar a manga, consigo usar à noite, consigo usar de dia. Peças versáteis. Isso pro verão, hein, gente? Isso. Olha só. Aí aqui eu coloquei uma bolsa menorzinha, que dá pra eu usar à noite. Ah, que legal. Eu até coloquei aquela aqui dentro desse saquinho. Gente, isso aqui é uma mala minha mesmo, viu, Kátia? Aqui eu levo. E essa é uma bolsa que eu uso à noite, ou uso durante o dia, pra sair, não ficar carregando bolsa pesada. E essa bolsa que dobra, ó. É maciazinha, né? A macia pode ser pra eu usar de dia e usar na praia também, tá? Porque ela é de um material mais plástico, então tem bolsa de dia e bolsa de noite. E aí, ó, aqui... Tudo em saquinho também é legal. Aqui é lingerie, tá? Tem aqui mesmo, ó. Vou te mostrar. E aí você leva uma calcinha pra cada dia, ou se eu posso lavar no lugar, eu já posso levar mesmo. Se você pode, você pode diminuir, né, Kátia? Não precisa, né? Você levar. E aqui, ó, tem os biquinis, que aí eu já começo a falar pra vocês dos truques, ó. Pra 15 dias você leva quantos biquinis? Ó, não dá pra querer levar muito, né? O que que acontece? Eu peguei um maiô. E esse maiô, o que que é legal de você levar um maiô? Que ele funcione como bode. Porque aí eu posso usar ele fora, ó. Maiô básico de um ombro só aqui, ó. E que eu posso usar ele como bode. Com outras peças. Olha só uma dica de biquini legal. Esse biquini é dupla face. Então eu posso usar ele de um lado, e depois você usa do outro. Então em um biquini eu já tenho dois. E aí o outro biquini que eu levo, eu posso mesclar. A parte de cima coordena, Kátia. Então de dois biquinis aqui eu já vou ter quatro. Então isso é legal na viagem. Então você leva quatro, cinco, seis biquinis. Claro, né? Tudo pode ser adaptado. Se você vai ficar só na praia, você vai ter que levar mais biquinis. Mas a gente, vamos falar a verdade, a gente sempre acaba comprando mais biquinis. Sempre. Tem que contar com isso, né? Não tem jeito. Igual chapéu. A gente sempre compra na praia um. Não adianta. E chapéu na mala é difícil levar. Aqui não tem chapéu. Por quê? Tem gente que fala, ai, coloca na mala, não amassa. Amassa, Kátia. Amassa de qualquer jeito. Ou leva na cabeça, leva na mão. Ou então compra um baratinho lá no lugar. É melhor. Volta e a gente continua. Tá ótimo. O vestido. Esse é um vestido... Ó, Kátia. Ah, de manga três quartos. Isso, de manga três quartos. Que eu posso usar com essa camisa jeans amarrada na cintura. Esfriou, eu coloco a camisa jeans por baixo e ele por cima com a golinha aparecendo. Também fica bonito, né? Tá? Então, dá pra usar. E abusar. Usar e abusar desse vestido. Um vestido prático. Aí eu vou dobrar pra você, pra não amassar as coisas da sua mala. Porque depois... Já fiz. E aí, olha só esse jeito de colocar a calça. No inverno, a gente leva mais calças e elas são mais grossas, geralmente. Essa é uma calça fininha. Então, o que que eu fiz? Ó, ela tá dobrada aqui. Não deixa ela aberta. Mas aí eu coloco os rolinhos das camisetas, ó. Ah, tudo aqui. Eu coloco os rolinhos em cima da calça e aí eu fecho ela por cima dos rolinhos. Porque aí ela amassa menos. Por isso tem que ser tudo programadinho, né? Isso, ó. Tá tudo aqui, Kátia. Ó, em rolinho. Tem saia, camiseta. E aí você tira a calça e ela fica bem menos amassada. Agora, quantas calças, quantas camisetas você tá levando assim? Vamos lá. Parte de baixo, tá? Tá. Uma calça. Uma calça. Ok. Parte de baixo. Um shorts. Um shorts. Eu achei que era essa saia. É um shorts. E uma saia. Essas são minhas partes de baixo. Uma calça, um shorts e uma saia. Três partes de baixo. Pra 15 dias. Dá pra você usar pra 15 dias, Kátia? Você também conta com a calça que você vai no corpo, né? Eu sempre faço isso. Você também conta com a roupa que você vai e com a roupa que você vai voltar. Importante. Então, ó. E aqui tem acessórios. Aqui são acessórios, são bijus? Bijus, brinco, colar. Kátia, viagem, o que acontece? Você tem que levar bem menos parte de baixo e foca nas partes de cima. Você quer chamar mais atenção, né? Quando você tira a foto, quem hoje tira a foto de corpo inteiro? Ah, difícil, né? Difícil. Você tira mais foto da parte de cima. E aí você coloca um... Mesmo que você tire de corpo inteiro, não parece que sempre a mesma parte de baixo. Você coloca um brincão, você coloca um colarzão, você amarra um lenço no cabelo. É isso que vai dar a cara diferente, entendeu? Nos seus looks. Não adianta, eu não posso... Se eu quiser levar 50 looks diferentes, eu vou ter que levar um monte de mal. Mas tem que levar a casa toda. Ó, aqui tem até o necessaire. Eu sempre coloco a necessaire num saquinho plástico, porque se vazar, não suja a mala inteira. Já pensou? Mesmo... Cabe aqui, porque vocês falam, ah, ela mostra essa mala pequena e não tem nada dentro. Tem tudo aqui, tá? Necessaire. E aqui tem um macaquinho também, que é muito versátil, que dá pra usar com várias outras coisas, tá? Um casaquinho, se acaso esfriar. Mas você vê, ó, que é um casaquinho que não amassa. E outro, vocês viram que as cores todas se coordenam, né? Outro segredo, Kátia. Você já matou a charada. Eu não posso levar cores que não combinem entre si. É verdade. E aí, na hora de montar o look, tem um truque. Então, vamos lá. Eu peguei essa saia aqui, certo? Ela é uma parte de baixo. As partes de cima, tem que combinar... Tem que coordenar com essa. Isso. Então, o que que eu faço, ó? Esse maiô fica ótimo com essa saia, que ela é mais alta. Essa camisa, eu também consigo usar aqui. Essa blusinha, eu também consigo colocar aqui. Então, pelo menos, três partes de cima tem que combinar com uma parte de baixo. Agora, bom lembrar, gente, que o negócio é a gente espalhar, como você já falou, na cama. E três sapatos ainda, Kátia. Também, ó. Tudo no saquinho separado. Tudo aqui no saquinho, bonitinho. E vai espalhar na cama, coordenando isso tudo. Não adianta, é o que eu falei, não dá pra começar a mala em cima da hora, porque aí você pega peças que não se coordenam. E aí, o que que você faz, Kátia? Montou, monta em cima da cama, tá com tempo, prova, fotografa tudo. Chegou na viagem, você não vai perder tempo. Ah, esse, só que você não vai fazer tudo. Isso, aí você já olha e fotografa. Olha, vou passar pra vocês os contatos Natália Batista, que é muitas dicas, tem também no Instagram, tem no Face, tem no site, entra lá. No site, Kátia, eu deixei uma dica de quantas peças você levar pra uma mala de verão de sete dias. Tem a quantidade lá, bonitinha, vocês podem entrar lá e tem um checklist pra ninguém esquecer de nada. Isso é importante fazer também. Porque às vezes você esquece o carregador do celular, esquece um remédio importante, né? Então, não dá pra esquecer não. www.nataliabatista.com, não esquece que o Natália é com TH, tá? Instagram, arroba NB Batista e Facebook Natália Batista. O que não falta ali são dicas. E gente, segue direitinho, porque essa mulher é elegante. E aí a gente aproveita, a gente fica elegante e não fica passando irritação à toa. Não, porque nada mais chato do que você levar uma mala pesada, o povo te chama de mala e você ainda não tem o que vestir, né? Não tem nada que tá sempre vestida igual, ninguém merece, né? Beijo, Kátia. Beijo, Kátia, obrigada.